Mas é só tu me gata aí, eu não revisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, que a pena fica bamba Só tem saudade, eu vou parar na sua cama Pra você é você me ligar Queria, eu vou morrer, eu te engatar Só tem saudade, eu vou morrer, eu te engatar Mas pra você é você me ligar Queria, eu vou morrer, eu te engatar Só tem saudade, eu vou morrer, eu te engatar DJ Lucas Beats Mas é só tu me gata aí, eu não revisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, que a pena fica bamba Só tem saudade, eu vou parar na sua cama Quero, 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 quero Só faz a você me ligar Queria, eu vou morrer, eu te engatar Só tem saudade, eu vou morrer, eu te engatar Eu vou correndo, tem saudade, eu vou morrer, eu te engatar Faça batas, vocês me ligam